Bom, boa noite. Dando então continuidade ao ciclo de palestras que nós estamos fazendo com os encontros do Herculano Pires. Hoje nós trazemos para falar sobre o livro Introdução à Filosofia Espírita a nossa amiga Astridia Sayeg, que é filósofa, e vai se envolver essa palestra falando sobre a filosofia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Jesus, que o amor de Jesus nos envolva, envolva os nossos corações, que nós possamos nos deixar envolver pela sua paz, pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua luz divina, que a todos envolve quando em seu nome nos reunimos. E não podemos deixar de falar de filosofia, de ideias, sem falarmos do amor. Primeiramente, o nosso amor ao mestre, por que não dizer, Herculano Pires, cuja memória nós exaltamos e buscamos singelamente exaltar a sua obra, que todos sabemos que é de um valor inestimável. Amor, que é importante porque o amor é o verdadeiro gerador das ideias. Não é à toa que a filosofia, segundo Pitágoras, é conhecida como o amor à sabedoria. Então, é o amor porque é algo que parte da alma, é uma busca de enlevo, é uma busca de transcendência, é uma busca de explicação da realidade, dos fatos, mas é sobretudo uma busca da verdade. E a doutrina dos espíritos, a filosofia dos espíritos, que tem como escopo chegar à verdade. O que é a verdade? Esse é o objeto da filosofia, particularmente a filosofia espírita. Não é à toa que ela vem, ela tem como origem os espíritos, mas particularmente o espírito da verdade. Ou seja, ela é fruto da verdade. Fruto, eu digo no sentido que ela é manifestação da verdade. Ela tem como fonte a verdade. Efetivamente, a verdade é o ponto de partida e a verdade é o ponto de chegada. Por que é o ponto de partida? Porque ela parte da fonte luminosa desses espíritos que compuseram a pleiade, que veio com o espírito da verdade, que veio com Cristo, que é a própria verdade. E, portanto, esse conhecimento partiu da fonte, partiu da interioridade, partiu da imanência de Deus, partiu da presença de Deus nos homens, nos espíritos. Então, por que é a fonte da verdade? Porque essa presença de Deus nos homens, nos espíritos, é a verdade. Então, por isso, a expressão espírito da verdade, ou seja, ainda a essência da verdade. Então, o que visa a filosofia dos espíritos chegar à verdade? E que verdade é essa? Seria a verdade dos fatos? Seria a verdade do mundo? Seria a verdade dos céus? Porque a verdade tem múltiplas facetas. Muito embora ela seja uma só, ela é eterna, ela é imutável. Enquanto verdade, ela é absoluta, mas ela tem muitas facetas. Qual a faceta que busca a filosofia dos espíritos? Ela busca a verdade, ela busca explicar e nos incitar a esta busca da verdade, mas uma verdade que está além da nossa condição de meramente seres encarnados. Então, é uma verdade que transcende a nossa condição material para trazer à luz da humanidade a verdade dos espíritos. A verdade que transcende em sua luminosidade o mundo meramente sensível, meramente tangível para trazer a explicação do ser em si. Ser em si que é a verdade divina em manifestação nos espíritos. Ser em si que é a presença de Deus no universo. Ser em si que é a verdade eterna. Este ser é em si mesmo, por quê? Porque ele tem uma realidade própria, ele tem uma existência própria. Nós todos somos este ser em si, que é a verdade em si. Mas este ser em si se manifesta a partir da fonte? Ao se manifestar este ser a partir da fonte, ele é um ser que é gerado interiormente a partir da fonte, a partir da vontade divina, a partir do pai, a partir dessa luminosidade interior que é a chama, que vivifica, que aquece, que traz a verdade imortal, eterna, única e inseparável do homem. Então, essa que é a filosofia, que é a ciência de trazer a verdade a partir da interioridade dos homens. É a ciência de articular a verdade pelo intelecto a partir deste ser em si. O que diria, portanto, Herculano Pires? A filosofia espírita é ontologia? Por que ela é ontologia? Porque ela se preocupa com o ser. Mas o que ser? Além dos seres, os espíritos, a preocupação primeira é o ser em si. Esse é o objeto da ontologia espírita que Herculano Pires exalta em toda a sua obra, particularmente na introdução à filosofia espírita, aonde ele começa introduzindo o assunto, o que é espiritismo? O que é espiritismo? É difícil de encerrarmos em uma frase, porque é um conceito muito amplo, mas ele coloca de uma forma muito clara. O espiritismo, ele tem como objeto exaltar, encarar, interpretar a mão de vivência. Ou seja, o espiritismo, ele visa considerar a importância do homem no mundo, do homem como um ser no mundo, o homem em sua realidade com os demais, o homem em relação, porque eu sou um ser no mundo, eu não sou um ser à parte. Então, nós não podemos falar espíritos tão somente, mas espíritos dentro de um contexto? Efetivamente, aqui vem o espiritismo a me ensinar a viver no mundo, a fazer da minha existência um projeto, a saber interpretar a realidade aqui no mundo, ou intermúndio, como diz Herculano Pires. Por que intermúndio? Porque nós estamos aqui nessa face do planeta Terra? Eu digo nessa face porque existem outras. Tudo é múltiplo. O que nós abordamos? Nós abordamos sempre faces, porque nós não podemos abordar a totalidade em nossa circunstância atual. Não podemos abordar a totalidade porque nós estamos na matéria. E a matéria não se basta, porque ela é um elemento de manifestação. Ela é um instrumento que permite a multiplicação da ciência do saber, que é a ciência do ser, que é a ciência do pai, do pai que é um conosco, a ciência de um eu e o pai somos um. Essa é a ciência do Cristo e essa é a ciência da filosofia dos espíritos. É essa filosofia que os espíritos vêm trazer, que é a mesma do Cristo. Cristo nos traz abordagens filosóficas sobre o Evangelho. Ele não nos traz abordagens dogmáticas. Ele nos traz consideração sobre a vida, sobre a verdade eterna, sobre o pai somos um, sobre a relação com Deus, sobre a relação do homem com os demais homens, a relação do homem com o ser em si, a relação do homem em sua circunspecção buscando a interioridade, visando colimar a transcendência do ser, como afirma Herculano Pires, é um vetor, a transcendência é um vetor que habita a nossa alma, porque todos nós, de alguma sorte, somos fontes, e somos fontes porque somos a imanência divina. E Herculano Pires aborda isso muito bem na obra Concepção Existencial de Deus, em que ele traça o conceito de Deus, Deus como sendo essência, mas Deus como sendo existente, porque Deus existe na natureza, nas criaturas, nos seres, nos homens, mas Deus é em si, e é esse ser em si que ele exalta nas suas obras, e que nós devemos buscar, e que por isso nós devemos estudar Herculano Pires, estudar, não só pensar, mas pensar refletidamente, pensar com conteúdo, pensar de forma dogmática é uma coisa, pensar de forma refletida é outra coisa, pensar de forma dogmática não é questionar, pensar de forma refletida é questionar, onde, quando, por que, qual a causa, qual a finalidade, da onde viemos, para onde vamos, este é o verdadeiro conhecimento, é um conhecimento refletido, porque metódico, e o conhecimento filosófico é metódico, não é um conhecimento que se dá ao acaso, mas é um conhecimento comprometido, porque parte da fonte, é a fonte do ser que exalta essa interioridade, como sendo a parte mais sublime do homem, e a parte mais sublime do homem, como exalta Herculano Pires, é a interioridade, que é a imanência do ser, o ser em sua concepção existencial, que é a vida plena, que é a vida do espírito, e que é a vida espiritual, este ser que é a essência em nós, que é a essência divina, e que é a essência de cada um de nós, eu sou a essência divina, eu sou a essência do pai, eu sou a essência da vida, efetivamente, essa essência da vida, se transmuta, se transsubstancia em verdade, é a vida que se transsubstancia em verdade, É o princípio da vida que se transubstancia em verdade. Por isso afirma Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida e a verdade caminham juntos. A vida é a vitalidade espiritual que se transubstancia em forma de verdade e que os homens trazem à luz da doutrina espírita em forma de artigos, em formas de questões, em formas de perguntas, em formas de respostas, mas em formas de textos muito bem elaborados e elaborados metodicamente e não simplesmente dirigidos ao acaso, não, mas dirigidos com consciência, seguindo toda uma metodologia como exige a reflexão filosófica. Não é por acaso que se estuda a filosofia dos espíritos, mas se estuda a filosofia dos espíritos para se entender, para se pensar, não pensar dogmaticamente, inteligir apenas, mas inteligir reflexionando. Reflexionando quer dizer articulando de forma metódica os pensamentos, visando um resultado. Aonde eu quero chegar? Qual é a finalidade? O que a doutrina dos espíritos questiona? Da onde vim, quem sou, para onde vou. Quando ela questiona para onde vou, ela está questionando pela finalidade. E é esta finalidade que traz a filosofia dos espíritos. Eu sei da onde vim, venho de Deus, sou a presença divinal em mim, sou o espírito, sou um ser imortal, não eterno, porque sou o espírito na matéria, portanto eu sou imortal, enquanto ser vivo, eu caminho na vida para seguir esses passos existenciais. Vejam, passos existenciais para chegar, então, na filosofia dos espíritos e tecer esses passos existenciais com consciência. Inteligir é existir com consciência. E não simplesmente viver. Todos nós vivemos, logicamente, e exaltamos essa vida divina em nós. No entanto, viver essa vida divina conscientemente é viver com passos largos, é viver com consciência, é viver com maturidade, é viver sabendo para onde nós devemos caminhar e aonde nós queremos chegar, é viver com o sentido de transcendência, é iluminar a alma pensando no porvir, no porvir que é o amanhã, no porvir que é o depois da manhã, no porvir que é o eterno, que é o hoje, diz Herculano Pires, que é o hoje, aqui e agora, como exaltam os existencialistas. Aqui vêm os existencialistas a falar sobre a existência. E o que é a existência? O momento presente, o aqui, o agora, a vida humana em suas circunstâncias, nós não somos seres por acaso, nós somos seres em manifestação. E essa que é a fonte divina, que parte de nós e que nós devemos inteligir. E no dizer de Herculano Pires, inteligir o que é? É formar conceitos, é formar ideias. Esse é o pensamento de Herculano Pires. Formar conceitos, formar ideias. Inteligimos, portanto, buscando a verdade, a verdade que é eterna, a verdade que é luminosa, a verdade que é a verdade do Pai. Inteligimos o ser, o ser que é a presença divina em nós, o ser que é a presença do Pai, que é eterno, imutável. Inteligimos reflexionando esta vontade eterna do Pai. Reflexionando, pensar, atingir o mais sublime através do pensamento, através do intelecto, através da verdade não articulada para que se torne verdade articulada. E o que é a verdade articulada? É a verdade trazida para os conceitos, para as ideias, para as palavras. Então, inteligir é trazer esta verdade que brota da interioridade em sua luminosidade e em sua luz, trazer a mente, ao intelecto, articular em conceitos, em palavras. Inteligir é trazer esta ciência divina que nos habita, esta ciência do divino que é a verdade, mas trazê-la da fonte. E trazê-la da fonte implica em trazer em sua luminosidade plena. Portanto, inteligir é pensar, mas é mais do que pensar, porque é trazer da fonte. Essa que é a filosofia que trazem os Espíritos. Não é uma filosofia articulada, tão somente raciocinada, como tantas outras filosofias que são de um valor inestimável. Mas é a filosofia que parte da fonte, do sublime, do mais altivo, do mais elevado, do mais digno, do mais propício para vivermos no mundo e vivermos com qualidade. É essa filosofia que exalta os Espíritos e que exalta Herculano Pires. Viver com qualidade. Aí que está a sua preocupação com a mundivivência. Porque eu sou um ser no mundo. Eu não sou só o ser eterno. Eu estou no mundo. Eu vivo. eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as circunstâncias, eu tenho a classe social, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, eu tenho os circunstantes, eu tenho a minha família espiritual. Tudo isso é viver no mundo. Então, eu vivo aqui e vivo de alguma sorte também no plano espiritual. espiritual. Portanto, existir, existir no mundo é existir intermúndio. Intermúndio, ou seja, é uma vivência dual. Porque eu sou aqui e sou no plano espiritual. Mas eu sou vida aqui e sou vida plena no plano espiritual. Vida plena porque eu sou espírito. enquanto espírito eu manifesto a partir da fonte. E é essa fonte divina que importa no dizer de Herculano Pires inteligir. Inteligir é trazer a verdade em palavras luminosas. É expressar o ser eterno imutável em verdades articuladas compondo a gênese compondo a origem Deus o pensamento divino o universo as criaturas os seres a vida o eterno para então inteligirmos a nossa destinação. Eis a verdade verdade que pretende os espíritos. Verdades que não se salvam à toa diríamos assim. Mas verdades que se salvam a partir do esforço do intelecto. Do esforço de cada um. Por isso que é importante inteligir. Conceber pelo pensamento. raciocinar sabendo o que se pensa o que se fala o que se diz e por que que se caminha para onde vamos e aonde queremos chegar. Então todos nós somos criaturas plenas. Todos nós inteligimos de alguma sorte esta vivência divina em nós. Por que que nós já inteligimos? porque todos falamos no bem. Todos falamos de amor. Todos exaltamos a caridade. Todos exaltamos a confiança em Deus. Todos temos fé e essa fé é a fé imanente como afirma Eculano Pires é a fé que nós porém inteligimos através da razão. Por isso que a fé e razão caminham juntos. Mas voltando ao nosso raciocínio todos nós inteligimos a presença de Deus de alguma sorte. Intelégerê é ler por dentro. É daí que vem o termo intelecção intelecto. É ler por dentro. É visualizar a obra por dentro. e visualizar a obra não é só pensar, é exaltá-la como sendo a fonte divina, como sendo a fonte pura da verdade, dessa verdade que importa trazer para os homens. E é a isso que viemos nós, é a isso que vem os espíritos para trazer esta verdade imortal que ensina a nossa destinação e os caminhos a serem percorridos, tratados pelo ser humano para que ele caminhe com segurança como nos ensina o Cristo caminhar para chegarmos na verdade eterna e mutável que é o ser que é o ser em si que é a verdade do Pai que é o Um o Um que é a verdade em si este é o projeto de Deus mas este é o projeto que está na nossa alma por isso que é preciso inteligir para entender este projeto que está na nossa alma não basta pensar intelligere é questionar é reflexionar é debruçar-se sobre o próprio pensamento é reflexionar o pensamento enquanto intelecção e não o puro pensar o puro pensar é uma coisa intelecção é outra e todos nós inteligimos essa verdade do Cristo porque o ser é o Pai o ser é a verdade eu sou o ser eu sou o ser eu sou a verdade eu sou a presença do Pai em mim eu sou eu e o Pai eu sou um com o Pai todos nós somos um com o Pai essa é a verdade eterna que importa em te lhe dir e é a isso que vieram os espíritos para trazer esta verdade nobre que é uma verdade que é luminosa e que importa nós saibamos exaltar a partir do intelecto Hérculano Pires traz em sua obra Introdução à Filosofia Espírita muitos aspectos da Filosofia dos Espíritos nós vamos abordar alguns não temos a pretensão de esgotar a sua temática numa exposição e não equivaleria a nossa mensagem a grandiosa mensagem de Hérculano Pires mas tentaríamos trazer aí alguns passos ou como ele diria inteligir esses passos para que possamos entender a filosofia eterna dos espíritos então a filosofia eterna que é a filosofia dos espíritos que nós exaltamos neste momento como sendo a filosofia da verdade a filosofia do eu e o pai somos um efetivamente começa então Hérculano Pires na sua Introdução a Introdução a Filosofia Espírita porque a obra também tem a sua introdução e nessa introdução ele coloca que o Espiritismo a Filosofia Espírita é o delta em que desemboca a tradição filosófica que riquíssimo isso o que significa dizer que a tradição filosófica é o início é o princípio é o concatenar das ideias até chegar na filosofia dos espíritos e assim tudo caminha do ser ao vir a ser do presente ao futuro ao eterno ao imutável mas ao sempre presente este sempre presente é a grandeza da sua obra que traz sempre o momento presente o momento da atualidade portanto Herculano Pires está plenamente inserido nesse contexto da filosofia atual contemporânea que é a filosofia do existencialismo então esse delta é onde desemboca a filosofia tradicional a filosofia tradicional é a filosofia dos homens é a filosofia humana que é admirável em seu conteúdo em seu arcabouço filosófico a filosofia dos homens é um princípio de concatenação das ideias para chegar na filosofia que exalta a interioridade e a presença do Cristo essa é a filosofia do evangelho que é mais do que a filosofia dos homens a filosofia dos homens exalta a verdade mas a verdade dos fatos a verdade das ideias a verdade dos textos mas não essa verdade filosófica dos espíritos que é a verdade em essência e é essa verdade em essência que exalta Herculano Pires e que nós devemos estudar estudar sim inteligir debruçar o pensamento sobre os livros para pensar refletir e como diria ele não nos bastam as sessões mediúnicas o espiritismo precisa ser estudado mas estudar de forma radical de forma plena levando em consideração que a filosofia dos espíritos é a filosofia do ser é a filosofia da plenitude é a filosofia da alma e não interdiversar tão somente como se fosse conceitos prontos e acabados porque conceitos acabados não existem por isso que ele afirma que a filosofia ela é o ser em constituição porque ela é uma constituição contínua dos conceitos filosóficos e por isso que ela é um ser conceptual é assim que define Herculano Pires é um ser conceptual porque define o conceito do um ao múltiplo do Cristo ao mundo do universo aos seres do pai aos homens é essa filosofia que precisa ser articulada não nos basta a filosofia dos espíritos simplesmente pensada se ela não partir desta fonte de inteligibilidade que é a nossa própria alma e a fonte da alma é a fonte divina e essa fonte divina é a fonte de Deus que todos nós podemos manifestar uma coisa portanto é inteligere outra coisa é fundar na fonte o conhecimento autêntico o conhecimento pleno que é a verdade e que é a verdade que o Cristo nos ensinou é essa verdade que exalta Herculano Pires e que precisamos buscar que fica aqui o nosso apelo para que Herculano seja estudado refletido e não pensado que fique aqui o nosso apelo as casas espíritas que se frequentem cursos de espiritismo mas curso de espiritismo a luz da filosofia porque a filosofia é plena a filosofia é a verdade não basta ter diversar tão somente sobre os estudos espíritas se nós não buscamos reflexionar o pensamento de forma adequada de forma adequada quer dizer através da razão através do intelecto sim mas importa inteligir fica aqui o nosso convite para esta busca de conhecimento pleno para esta busca de problemas sociais para esta busca de intelecção do mundo para esta busca do que seja a verdade para esta busca do que seja o pai para esta busca do porquê estamos aqui o que estamos fazendo aqui quem já questionou isso quem já questionou o que estamos fazendo aqui por que que aqui estamos qual é é o nosso destino tudo isso afirma Herculano Pires e está inscrito na nossa alma está inscrito no nosso ser essa é a ontologia espírita essa é a ontologia espírita que nós exaltamos em nossa reflexão em nossas aulas no curso de filosofia que nós ministramos junto a federação espírita do estado de são paulo junto ao instituto espírita de estudos filosóficos e junto a todas as outras casas que acolhem Herculano com sabedoria com dignidade com seu valor então é esse acolher a sabedoria no seu porvir pensando no futuro do espiritismo pensando no amanhã e não só no aqui e agora embora o aqui e agora seja importante para nós pensarmos sobre o momento atual pensarmos sobre a nossa vida mas pensarmos em espiritismo o espiritismo sem filosofia como diria Gonçalo e Soriano e Herculano Pires abordam em uma de suas obras o espiritismo é a filosofia o espiritismo é a própria filosofia porque é a filosofia da verdade então precisa ser estudada precisa ser manifesta precisa ser levada nos centros espíritas e não simplesmente exaltada sem aprofundar o seu conteúdo não basta exaltar se nós não estudamos exaltemos portanto a memória de Herculano Pires mas exaltemos os seus estudos são estudos filosóficos que vão ficar para sempre porque não fala sobre o hoje fala sobre o eterno fala sobre a verdade do amanhã fala sobre o mundo o mundo em sua transformação transformação em sua forma de manifestação mas o mundo sim é importante mas o mundo enquanto ser porque nós somos seres no mundo mas somos seres e qual é a ciência do ser? qual é a ciência do ser? qual é a ciência dos homens? qual é a ciência da vida? qual é a ciência do intelecto? se não a ciência da filosofia e porque é uma ciência que ela precisa ser estudada não basta ser abordada e dizer eu sei espiritismo não eu não sei espiritismo espiritismo precisa ser estudado refletido nas escolas espíritas como sabedoria e não simplesmente tangiversar acerca do evangelho é isso que certamente diria Herculano Pires é essa que é a sua mensagem e que importa resgatemos mas resgatemos como? estudando levando para a casa espírita com a dignidade que merece mas com as suas reflexões por isso que é importante filosofia no meio espírita por isso que exaltamos o trabalho desta casa que articula o pensamento de Herculano através dos filósofos com tanta sabedoria através dos palestrantes que aqui se adentram com extrema boa vontade mas que nem sempre se aborda a importância desse estudo dessa reflexão filosófica e com alegria nós estamos aqui abordando com vocês naquilo que nos tange de passar com simplicidade a obra de Herculano Pires esse é que é o nosso papel aliás esse é o papel da filosofia espírita passar com simplicidade e é isso que buscou Herculano Pires então que busquemos exaltar a sua obra mas exaltar com plenitude exaltar através do intelecto mas exaltar gente através da alegria de conhecer e não por ter que conhecer espiritismo não é por aí a alegria de conhecer é a alegria de transcender é a alegria de transdiversar o universo a beleza o caos o mundo a discórdia a união a verdade a mentira não jamais mas a verdade em si no para si essa verdade Herculano Pires o em si no para si o em si esta verdade presente em nós mesmos né transladando para o para si que é a verdade no homem que é a verdade articulada a luz do pensamento a luz da interioridade a verdade em si é aquela que está presente em todos nós a verdade em si articulando-se no pensamento é a verdade tornando-se para si e tornar-se para si é tornar-se altiva é tornar-se serena é tornar-se plena por isso o livro o ser e a serenidade que resgata essa interioridade serena do homem e quando o homem traz essa interioridade a luz do conhecimento a luz da palavra a luz do comportamento ele se acerena por quê? porque ele se integra com o superior ele se integra com o Cristo e é essa integração que é a plenitude que nos traz a filosofia todos somos salvos todos somos felizes todos somos libertos mas desde que façamos a nossa parte no inteligir da vida amanhã nos será questionado o que fizemos da nossa existência como pautamos os nossos caminhos em que momento onde inteligimos a verdade que buscamos para exaltar a interioridade por que que eu sou a verdade? por que que eu sou a vida? por que que eu busco a Deus? por que que eu estou aqui? todas essas questões importam sejam consideradas na filosofia dos espíritos e é essa a verdade que nós estamos buscando trazer através da filosofia articulando a filosofia de forma plena e articulando na medida do possível de forma serena embora eu também seja um pouco agitada eu me exalte porque é fascinante falar de filosofia é fascinante falar de Herculano Pires é um mundo que transcende é um mundo que é a verdade e eu sou a verdade e vocês são a verdade cada um de nós é a verdade eu sou a verdade e a verdadeira vida dizia o Cristo eu sou a vida em cada um de vocês dizia o Mestre Jesus eu sou a vida do Pai em cada um de vocês e o que é isso em filosofia eu sou a vida do ser em cada um de vocês eu sou a misericórdia divina em cada um de vocês eu sou a verdade divina eterna a presença do Pai circunstancial e eterna por que circunstancial porque o Pai está presente em todas as circunstâncias e não só no eterno o Pai é o ser presente presente no aqui e agora na minha vida nos meus passos firmes na minha segurança de caminhar na verdade que eu projeto que eu exalto que eu ilumino essa é a vida do Pai em mim e essa é a vida do Pai que precisa ser concebida intelectualmente para que entendamos o que estamos fazendo por isso que espiritismo é filosofia inteligir a vida do Pai é esse o escopo da filosofia da vida da filosofia serena que é a filosofia circunstancial que é a filosofia dos deuses diríamos mas que é a filosofia da vida eterna mas a filosofia da vida eterna no mundo porque eu estou aqui agora eu não estou fora do mundo eu não sou um passageiro que não sei para onde vai eu sei os meus passos eu sei o meu caminho eu sei aonde eu vou graças a filosofia espírita mas graças aos espíritos que trouxeram essas verdades imortais para o mundo dos homens eu sou a filosofia porque eu sou a verdade do ser essa verdade do ser caminha entre os homens eu sou a verdade da vida diria o Cristo eu sou a verdade da vida humana diria o Pai eu sou o Pai em mim nós somos um eu sou a verdade do Pai vós sois a verdade do Pai em mim e o que é essa unidade essa unidade não é circunstancial essa unidade é a vida plena essa unidade é a vida da substância em nós e todos nós somos substâncias enquanto substâncias nós somos plenos e o que nos ensina a filosofia dos espíritos a ser substância ou melhor a perceber-se como substância ou melhor saber-se como substância por isso que a filosofia é a ciência do saber de si é a ciência que exalta a vida do mestre em nós exalta a vida do Pai em nós todos nós somos circunstantes está certo falar assim circunstantes vivemos nas circunstâncias e não pode ser fora disso por isso que nós somos indivíduos que vivem no intermúndio ora aqui ora acolá ora viventes ora existentes e quando que nós somos viventes? quando nós vivemos a vida do Cristo e quando nós existimos a vida do Pai caramba viver e existir qual seria a diferença? vivemos a vida do Cristo porque vivemos nele a vida do Pai existimos existimos porque sabemos da vida do Pai em nós uma coisa é saber outra coisa é existir mas existir é existir sabendo esse é o dizer de Herculano Pires porque nós somos vivências subjetivas e por nós sermos vivências subjetivas nós inteligimos o ser e como nós inteligimos o ser nós existimos mais do que vivemos vivemos sim a vida eterna plena do Cristo em nós mas inteligimos através da filosofia através da consciência do existir e essa consciência do existir que nos leva aos planos elevados aos pródumos da criação para que passemos a inteligir a verdade por nós mesmos essa que é a verdade que trazem os espíritos portanto exaltemos a obra de Herculano Pires eu sou uma nós somos poucos nós somos muitos nós somos o mundo mas nós somos a verdade importa exaltar essa verdade que Herculano Pires traz nas suas obras e cada um pode fazer a sua parte desde que consciente da sua importância por isso que estamos aqui junto com vocês compartilhando da grandeza da sua obra e buscando exaltar a importância de inteligirmos a verdade do Pai infinito eterno imortal imóvel para que sejamos pacíficos para que sejamos serenos para que sejamos amorosos para que sejamos um com o Pai para que sejamos a verdade eterna para que sejamos a vida do Pai para que sejamos transeuntes nesta vida passageira mas que sejamos salvos perante o Eterno através da nossa consciência do nosso intelecto sejamos salvos pela nossa própria cabeça pelo próprio inteligir pelo próprio pensar para que a verdade eterna se faça em nossos corações e assim todos somos salvos porque todos temos essa verdade eterna mas inteligir é o saber do Cristo é o saber que importa resgatar na alma e é esse saber que nos traz a essência que seria a essência do Espiritismo resgatar este saber que está na nossa alma é a isso que vem os espíritos e é isso que busca trazer Herculano Pires através do raciocínio bem articulado através das provas da reencarnação teóricas científicas filosóficas mas enrobustecidas pela lógica porque a lógica é a força da premissa é a força do pensamento correto é a força da verdade e a lógica é a vida dos espíritos porque a vida divina é lógica todos nós somos seres divinos todos nós somos lógicos o que importa é exaltar essa verdade do Pai em nós para que sejamos sejamos eternos imortais e morredouros sabedouros da grande verdade que é a verdade do Cristo que é a verdade do Pai que é a verdade do eu e o Pai somos um e nessa unidade circunstancial e eterna nos unimos para exaltar os espíritos para exaltar Herculano Pires para exaltar a verdadeira vida para exaltar a vida dos filósofos que Herculano tanto arregimenta em suas obras exaltando a importância do pensar filosófico e do pensamento dos filósofos como sendo um ser constituinte da filosofia espírita e é por isso que nós todos estamos aqui nesta noite para exaltar Herculano Pires para exaltar a sua obra honrando Herculano Pires honrando estudando reflexionando passando as verdades eternas com propriedade articulando com segurança através de um saber metódico rígido rigoroso porque importa saber conceitos para passar a filosofia espírita e é esses conceitos que nós devemos arregimentar no dizer de Herculano Pires para articularmos a ciência da alma e a ciência da alma é a ciência do espiritismo essa essa que é a ciência verdadeira que é a ciência dos espíritos aqui viemos todos inteligir na obra do pai todos somos partícipes da obra do pai porque todos temos a filosofia do eterno em nós todos de alguma sorte somos filósofos os alunos se assustam quando eu falo assim todos de alguma sorte somos filósofos por quê? porque inteligimos por nós mesmos a verdade do pai todos temos essa capacidade de transversar a verdade em unidades racionais e somos essas unidades racionais o universo é racional a vida é racional essa é a concepção existencial de Deus todos somos racionais e eternos e essa vida racional e eterna é a vida do pai em nós porque o ser ele é razão ele é razão plena não basta portanto leituras mas mencionemos o evangelho e na medida do possível busquemos inteligir para que a verdade se faça em nós não no outro no outro no outro mas em cada um de nós porque cada um se compromete com a verdade cada um busca a verdade por si mesmo por isso que a filosofia é a ciência da verdade e que deve ser buscada por cada um não por todos por cada um é diferente porque é o esforço pessoal de cada um inteligimos portanto aquilo que somos trazemos grandes verdades do plano espiritual essa é a verdade dos espíritos e aqui estamos juntos para transversar sobre a verdade do eterno e exaltar Herculano os espíritos em espírito em memória julgando acessível a sua obra sim desde que estudada porque se não estudada não é acessível que nós possamos portanto tornar acessível essa obra particularmente a que eu exalto nesta noite estudando através das categorias da razão estudando através dos juízos filosóficos enaltecendo a importância do ser no articular do seu porvir existindo portanto como seres oriundos da imanência divina mas seres que caminham no universo para o pai seres que transversam a verdade em si mesmos para que sejam iluminados pelo pai essa é a verdade dos espíritos esta é a verdade que vos trago em nome honrando a memória do senhor e mestre Herculano Pires e a voz que veio dizer exaltemos todos essa verdade do pai e essa verdade que Herculano Pires exalta em sua obra exaltemos portanto a obra de Herculano Pires porque estaremos exaltando a obra da ciência do pai essa é a grande verdade estudemos transversemos traduzamos porque é nossa responsabilidade pensar no espiritismo e pensar no espiritismo amanhã essa é a verdade que os espíritos nos trazem e que nós devemos de alguma sorte com ela nos comprometermos porque todos somos espíritas enquanto espíritas estamos inseridos neste universo que é manifestação divina que é manifestação da fonte que é manifestação do pai exaltemos assim ao grande mestre exaltemos a sua obra amando amando Herculano Pires amando através das suas obras amando através do seu ser que emana a todos a verdade emana o seu ser a todos quando nós inteligimos porque com ele já estamos ligados em espírito pela glória da verdade eterna e mortal que é a verdade atemporal do Cristo e essa verdade atemporal que nós devemos buscar exaltemos Herculano Pires louvemos a dona Virgínia saudemos a todos os seus filhos e iluminemos o santuário dos nossos corações exaltando particularmente dentro de cada um de nós a grandeza da obra de Herculano Pires sejais sejais fortes sejais recônditos na alma mas sabéis articular a filosofia dos espíritos com a própria grandeza porque cada um tem a sua grandeza todos nós somos espíritos e portanto imortais e guardamos esta ciência do imorredouro que é a ciência filosófica dos espíritos e aqui estamos em verdade em presença manifestando esta verdade dos espíritos e todos somos de alguma sorte esta verdade sejamos salvos sejamos libertos pelo pai que a nossa verdade eterna possa congratular as nossas famílias espirituais a cada dia lembrando que esta verdade do pai é a verdade do filho que é a verdade do Cristo quando eu falo congratular com as famílias eu me refiro as famílias espirituais e não simplesmente as famílias materiais porque são muitas muitas e as famílias dos espíritos se engrandecem quando uma obra espírita é exaltada à luz da interioridade como a obra de Herculano Pires engrandecemos-nos portanto interiormente a exaltar a vastidão mas a grandeza da sua obra e certamente estaremos enriquecendo também as famílias espirituais que tangiversam sobre as obras dos espíritos sem saber exatamente o que seja a verdade essencial do universo é a isso que estamos aqui que Jesus nos abençoe a todos que a sua verdade nos salve proclamemos Herculano Pires saudemos a sua obra iluminemos o seu coração iluminando a sua obra projetemos luz nessa obra para que sejamos verdadeiramente salvos e libertos libertos pelo intelecto libertos pela consciência que sabe e que se dignifica portanto muita paz a todos obrigada obrigada Astrid pela palestra se alguém quiser fazer perguntas é só pedir o microfone por favor muito obrigado Astrid durante a sua fala eu estava aqui refletindo e localizei procurei localizar Herculano no tempo Herculano se formou na USP em filosofia em 54 e de 54 até 79 quando ele faleceu ele estudou profundamente o espiritismo estudou profundamente a filosofia e participou dos debates filosóficos que aconteciam no mundo naquele momento particularmente as teorias marxistas materialistas com as quais ele dialogou dialogou com o existencialismo sartreano o existencialismo materialista com o materialismo ou com o existencialismo católico que contraditoriamente também era materialista e ele explicitou o conteúdo existencial existencialista da filosofia espírita e explicitou a filosofia espírita como como está hoje esse diálogo filosófico do espiritismo com as filosofias com os debates filosóficos que acontecem na sociedade hoje 35 anos após o falecimento de Herculano muito interessante a sua questão e isso nos leva a exaltar mais uma vez a atualidade da obra de Herculano Pires porque as chamadas filosofias da existência ainda estão assim bastante presentes não é? é a temática atual efetivamente Herculano Pires é muito atual e nós poderíamos sim talvez uma reflexão um pouco mais alongada estabelecer esta relação entre as filosofias da existência e o existencialismo espírita segundo Herculano Pires Herculano Pires não coloca que o espiritismo seja existencialista plenamente ele diz mas ele é uma das fases do existencialismo ou seja existe aí facetas como nós dissemos no início que importam ser consideradas existem as facetas materialistas existem as facetas católicas como existem as facetas espíritas essas facetas espíritas parecem estar conjugadas num campo maior num campo imenso que é a realidade do ser mas o ser enquanto existente o ser enquanto existente na alma não como projeto de ser de vida mas como projeto de vida eterna então essa é uma das facetas do existencialismo espírita e de Herculano Pires todos somos um projeto mas um projeto em manifestação um projeto que é vida e que é vida do eterno em nós então essa é a vida dos espíritos em nós entre tantas outras questões a importância do ser no mundo a questão da facticidade a questão das vivências intermúndios enfim a cosmo-sociologia espírita tantas outras questões a serem abordadas dentro dessa realidade existencial mais alguma pergunta é o que eu digo quando não tem nenhuma pergunta eu fico preocupada perguntem à vontade gente não sei se ficou algum ponto não muito claro não? por favor o que que limitava o Sartre para ele não alcançar essa filosofia do espírito porque a senhora mencionou o existencialismo e que o Sartre acho que deve ter sido praticamente a grande figura né? dessa sim ainda é dessa filosofia ainda é atualmente na França o mais considerado então exatamente na França que foi o berço espírita por que que ele alcançou toda essa projeção que a gente percebe na atualidade e por que que o espiritismo ele não não proliferou e não se expandiu e não se solidificou e veio fazer isso aqui né do outro lado do outro lado do mundo não é? pois é nós devemos de certa forma honrar a Sartre que foi um grande filósofo ele trouxe explicações para o mundo ele trouxe explicações para a vida e ele trouxe explicações para a vida eterna sem saber porque quando ele fala de projeto ele está falando de projeto dos homens e não dos seres tão somente por isso que ele limitou-se ao círculo existencial que é a existência humana né? que seria uma só então por isso que ele se limitou mas ele talvez não pudesse ter essa visão dessa multiplicidade de existências que nós temos particularmente nós espíritas ou seja ele transversou sobre a realidade dos espíritos mas a realidade dos espíritos no mundo ele nem sabe que falou isso no mundo e portanto tem o seu valor e essa realidade dos espíritos no mundo é a verdade do pai mas a verdade do pai no mundo dos homens então é importante exaltar a obra de Sartre porque ele trouxe uma realidade eterna imutável sem saber que é a verdade do ser da essência do projeto do porvir do vir a ser no tempo exaltando a memória do homem como sendo o grande artífice de si mesmo e portanto o grande artífice da atualidade a essa questão que nós devemos realmente honrar a memória de Sartre agora todos têm o seu papel na reflexão no estudo filosófico por que que não de certa forma houve essa repercussão maior na França não saberia dizer exatamente qual seria o motivo de não estar presente tão assim intensamente o espiritismo na França mas eu preferiria exaltar a importância sim de que ele estivesse aqui no Brasil porque aqui que vai ser a pátria do evangelho né o melhor que já está sendo mais perguntas o que dizer de alguns filósofos sim mediante o raciocínio sim as especulações e tudo mais chegaram à conclusão que Deus não existiria mais ele criou deixou tudo automatizado e depois deixou de existir como é que é circulando se suicidou não é pois é nós não podemos deixar de exaltar esses filósofos que todos tem o seu papel na humanidade todos trouxeram grandes proezas na economia universal e todos manifestaram de certa forma a fonte mas essa fonte às vezes é regulada em função do momento nem sempre se pode falar tudo talvez em determinado momento importa falar uma faceta só da realidade e essa faceta da realidade que se exalta hoje é a matéria é o mundo da matéria é essa faceta dos dias de hoje isso não implica em negar que eles soubessem talvez a realidade de Deus e que buscassem proclamar num outro plano mesmo num plano existencial superior muitos certamente eles sabem da existência de Deus mas aqui eles vieram resgatar essa realidade da matéria porque é essa realidade atual do nosso plano certamente depois haverá uma mudança para questões mais espiritualistas no nosso planeta certamente nós já estamos começando né senhor Milton já estamos começando boa noite boa noite eu gosto muito de Arclano Pires eu adoro as obras dele assim me deu uma visão bem ampla do espiritismo mas eu tenho dificuldade em ler os livros dele porque todos remetem a outros filósofos que eu não estudei eu fico pensando existe um filosofar sem passar pelo estudo dos filósofos materialistas né assim essa formalidade que tem existe como ter esse pensamento filosófico sem passar por isso olha eu vou te fazer uma sugestão leia de Arculano Pires a obra os filósofos né aí ele tá aí né tá lá tem ali o cartaz ali né e aí ele faz todo um apanhado da história dos filósofos né muito interessante e vai te clarear bastante a visão e vai te nortear na leitura das suas obras né livro fantástico você acha que no Brasil como que tá esse pensamento hoje assim isso que você falou tanto assim de a gente despertar esse pensamento de ter amor por conhecer as coisas como que você vê no Brasil esse momento que a gente tá passando me parece assim tão longe assim da população em geral assim essa coisa de refletir as pessoas não refletirem não não chegar de noite e pensar na vida no que elas fizeram me parece uma coisa muito mecânica hoje a educação espírita é muito importante no mundo né mas ela tá caminhando ainda a passos largos né mas bastante frequentemente então nós acreditamos que num futuro maior ela venha encerrar um painel aí mais profundo de realidades mais dinâmicas mesmo no nosso país né a tendência é essa agora nós estamos no mundo não é existem muitas circunstâncias que favorecem essa leitura da realidade espiritual mas que merecem ser exaltadas né daí a importância do espiritismo de levar tudo isso adiante de multiplicar isso tudo daí a importância de Herculano de levar Herculano nas escolas nas obras existenciais no mundo esse copo não para né circulando é por causa do vento aqui opa aparecendo a experiência dos copos que andam aqui que negócio é esse pois é mais alguma questão então tá bom bom então nós queríamos agradecer de novo Astrid pela presença pela palestra e dizer que com essa palestra nós estamos encerrando o ciclo de palestras desse ano retornaremos no dia 15 de janeiro com novas palestras que vão ocorrer até o aniversário do professor Herculano onde será o encerramento do centenário e que no nosso site vocês encontram também o que está acontecendo de homenagens de palestras não só aqui como em outros locais nós estamos divulgando todos os acontecimentos em comemoração do centenário mais uma vez obrigado a todos obrigado obrigada Obrigada.